O CZD é a Comissão Organizadora, em que abertura a taxa comandante Nicolau Lobato, Badalatolo, em que se competem com a equipe Ronolu Resinualu. Comandante, Unidade Centro de Instrução, Comandante Nicolau Lobato. O Clube Ronolu Resinualu, em que se arrame a taxa comandante Nicolau Lobato, Badalatolo, Ietinane, em que abertura a Rússia Diretura Nacional de Juventude CZD, representante Juventude Resistência, na Comandante Unidade Centro de Instrução, Comandante Nicolau Lobato, CICNL, em que se arrame a sexta-feira. E a discurso do Comandante Unidade CICNL, Coronel Cesário Salustiano Raxolo, em que se arrame a taxa comandante Nicolau Lobato, em que se arrame a taxa comandante Nicolau Lobato, em que se arrame a minha sorte comandante de sacrifício. Também, em que se arrame a Expo de Expo de Futebol, ele remete a amizade na cabeça de luta, talento de juventude para o futuro, onde se prepara a nível nacional. A Nesta Comunidade Unidade, Centro de Instituição Comunidade Nicolau Lovato, a carga agradece e atua a união que são a opções desportivas para 28 clubes onde a estrutura toma de marcar presença e a fato ainda dentro. A Nesta Comunidade CICNL, os subadirigentes, os responsáveis e os espectadores, opinando as equipas do Toto, de marcar presença e a fato ainda dentro. A Tua Tura e a Tua Tua Cireia, o Profissionalismo e o Talente cria harmonia nos amizades e eventos da Nena, onde a Bele é a Bela nos Amores esportivos que nos nos valoriza e é uma honra para os heróis da Comunidade Nicolau Lovato. O comandante Nicolò Lobato, a sua orçã, a sua orçã, a sua orçã, a sua caladinha, a sua filha com a sua orçã. A comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para motivar a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã. O comandante Nicolò Lobato é um herói nacional para a sua orçã.